Esse reconhecimento é inédito, pois é a primeira vez que o IPHAN registra um bem imaterial e tomba uma edificação e seu acervo simultaneamente. O processo começou em 2008, com um pedido de registro feito pelo mestre Expedito, um dos grandes nomes da arte santeira do Piauí, que faleceu em 2023. O deputado estadual Fábio Novo, do PT, foi quem fez o anúncio. Nós estamos aqui na igreja de Lourdes, no bairro Vermelha, e uma grande boa notícia não só para a Teresina, mas para o Piauí e para o Brasil. No próximo dia 11, o IPHAN Nacional vai tombar esta igreja e vai reconhecer a arte santeira do Piauí como sendo patrimônio nacional, assim como já fez com a nossa cajuína. E todo o objeto de estudo é a obra do nosso querido mestre que está aqui nessa igreja. Está aqui atrás, belíssima, sendo reconhecida como patrimônio nacional. Você não tem ideia do quanto isso é grande. A arte santeira é uma das maiores manifestações artísticas do Piauí, tendo como seu patrono o mestre Dezinho, que foi precursor do ofício e responsável pelas principais peças disponíveis na Igreja da Vermelha. A comunidade do bairro sabe bem do valor dessa manifestação. Esse momento é muito significativo para o Piauí, em primeiro lugar, porque é algo que é um reconhecimento nacional que diz respeito ao Piauí, para a igreja em si, enquanto igreja, porque a obra santeira está aqui na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, aqui na cidade de Teresina, nesse bairro da Vermelha. E é uma arte que diz respeito ao sagrado, e portanto ela traz presente tanto uma expressão de uma intelectualidade, porque a arte, enquanto arte, ela é a expressão sublime da intelectualidade do ser humano, mas depois não é só uma intelectualidade, é uma expressão também sagrada, a expressão do sagrado. Então nesse sentido eu creio que é um ganho para o Piauí esse reconhecimento, esse tombamento, porque está sendo tombado tanto a igreja quanto a arte santeira, e é um enriquecimento também para a arte do Piauí, para o reconhecimento dessa arte também a nível nacional. Música